Para você que não tem afinidade com a musculação, há outras maneiras de treinar força para que você mantenha sua musculatura em dia. Então você pode realizar o pilates, pode realizar o treinamento funcional com peso corporal, com elásticos, com a banda elástica. Você pode também, com peso na sua casa, um saco de arroz, um saco de feijão ou uma garrafa de água, realizar exercícios de força. Tudo isso contribui para a sua saúde muscular também.